Olá, estamos chegando aqui no ensaio à tarde para o show de talentos. Tem uma turma super boa ensaiando agora. Vou ensaiar um pouquinho mais tarde. Estou usando até a camiseta que a Mika desenvolveu exclusivamente para o show de talentos desse ano. Super fofa. E agora eu vou entrar lá para ensaiar. Hoje eu estou usando e vou usar até a noite as joias da Isabela Blanco, que eu adoro. A Mônica do Glass fez meu cabelo. Vejam que fofo aqui o material. O show de talentos da noite vai receber. Tudo pronto aí? Tudo. Então dá bom. Meu vestido muito lindo, que eu estou apaixonada, foi a Dina Barcelos que fez. E logo, logo vocês vão ver minha roupa pronta, tá bom? Agora a gente vai ensaiar. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Foi a Dina Barcelos, eu já falei para vocês. Ela é toda de renda, estão vendo? E tem uma caldinha, ó, já. As caldinhas estão usando muito agora. E eu pedi uma caldinha, tá? Agora tem toda uma transparência aqui em cima, estão vendo? Olha que bacana. Esses botõezinhos todos fechadinhos, bonitinhos. E eu tenho um efeito bem bacana no meu vestido, que é o seguinte. Bem lá embaixo, na cauda, eu vou pregar. Isso daqui tem um colchetezinho, que eu vou pregá-lo atrás, na cauda, na hora que eu for cantar. E vai dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou cantar na mão esquerda, na mão direita. Essa renda maravilhosa. Ela vai aparecer no palco. Então é isso, aguardem que logo, logo, eu vou mostrar mais algumas coisas lá no show. Até mais. Bom, agora estou saindo aqui do quarto, já encontrando com alguns cantores, né? Lá do show de talentos. Eis que eu cruzo com a Rosi Verde. Gabi Amarantos. Gabi Amarantos, por favor. Vai, Rosi, só uma palhinha para a gente, Rosi. O meu amor era ouro, o seu não passava de um pedaço de lata. Beijão. Meu amor era rio, o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça, o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer. 1,99. Olha esses corpos. Tá maravilhoso, a gente aqui, os bastidores, os bastidores. Eu estou arranjando outro parceiro para o show de talento. Olha essa mulher. Essa é a Pia, a Ana, todas lindíssimas. Gente, tá um arraso. Todos prontos. Vamos lá para o teatro agora, gente. Até mais. E você? Muito apaldito. Aplausos os meus afeios Esse é um prazapala Nosso grupinho né? Pra apresentar uma pessoa Multiscamente nossa Um grande empresário Um grande esportista Um grande amigo E também um grande cantor Como a gente vai ver hoje Bom eu sou suspeita É uma pessoa muito especial pra mim Além de um grande amigo É também um companheiro Um parceiro de trabalho Uma pessoa que eu gosto muito E ele vai cantar uma música sertaneja vocês e depois ele tem uma surpresa linda que ele me contou agora e eu vou ver. Vem cá Bruno Rude! Se você pensa um pouco e para para refletir, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, E para a terra é para eu, só que eu me agradeço, eu não tenho certeza, 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 eu não tenho certeza. Só que eu vou levantar as mãos para o céu, agradece-se. O que é que eu vou levantar? E aí, eu vou levantar as mãos para o seu coração, agradeço-se, eu vou levantar as mãos para o seu coração, agradeço-se, eu amo, Maria Pia! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA